O intuito da caminhada foi chamar a atenção da população para os casos de câncer infanto-juvenil O evento foi realizado de forma simultânea em várias cidades do país Neste ano, além de Boa Vista, os municípios de Rorainópolis e Caracaraí aderiram à caminhada O terceiro ano que acontece aqui é o oitavo nacional E acontece em mais de 22 estados, mais de 700 cidades simultaneamente no mesmo horário Acontece aqui no estado já Boa Vista, Caracaraí e Rorainópolis E ano que vem com certeza haverão mais cidades Pessoas de todas as idades participaram do evento A caminhada foi de 1,5 km e teve como ponto de partida a Praça Fábio Marques Paracate Essa é a terceira vez que a Leonice participara a caminhada como voluntária Ela destacou a importância de fazer parte do trabalho de conscientização Para mim é de muita importância essa participação, de estar ajudando, de estar aqui Vendo todo mundo aqui participando, significa que o nosso esforço não foi em vão De estar aqui, todo mundo, de estar nessa alegria E é o terceiro ano e que seja muitos e muitos anos Quem também participou do evento foi a vereadora Magnolia Que atua na Liga Roraimense de Combate ao Câncer E agora quando nós tomamos conhecimento da caminhada que salva A caminhada alusiva ao câncer infantil juvenil Que também é do Hospital de Amor Nós vamos enquanto Liga Roraimense de Combate ao Câncer investir Aliás já estamos investindo Porque já convidamos, participaram do chá, beneficentes E a Liga vai estar dando todo o apoio como sempre teve A caminhada Passos que Salvam teve início em 2012 O dinheiro arrecadado com a venda dos kits Será destinado para o Hospital do Câncer de Barretos Que atende pessoas de todo o país Cerca de mil pessoas participaram do evento Que salvam o estado de Loraima